Ó, 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 mano, eu não tô, eu tô querendo fazer maldade com você não, velho, eu só quero conversar, o que que tá acontecendo, ó? Tá vindo, cadê o palhaço? Mano, eu já falei pra você que aquele palhaço não tá aqui, velho. Olha quem tá aqui, mano, rapaziada, o negócio é o seguinte, esse palhaço voltou aqui em casa, eu tô com essa Airsoft aqui, ó, porque a minha irmã falou que ele veio aqui já atrás de mim hoje, mano, se esse cara tiver na maldade, eu também vou tá, eu não vou esconder a arma. Vamos ver qual é que é a dele. Ô, palhaço, ei, você voltou aqui, mano, o que que tá acontecendo, você veio atrás de quem, ó, eu falei pra você que aquele palhaço não tá aqui, ó, não tá aqui, mano, ó, 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 mano, eu não tô, eu tô querendo fazer maldade com você não, velho, eu só quero conversar, o que que tá acontecendo, ó? Tá vindo, cadê o palhaço? Mano, eu já falei pra você que aquele palhaço não tá aqui, velho, eu tô te falando já, hein. Minha irmã falou que você veio aqui já atrás de mim, hein, ele não apareceu lá até hoje? Não. Aí, galera, rapaziada, ele tá vindo atrás daquele palhaço do rosto colorido, eu já falei pra ele que ele não tá aqui, eu não quero fazer nada de ruim pra você não, cara, eu trouxe isso aqui só de proteção. Mas pra que que você quer tanto ele assim, mano, o que que ele é seu? Meu aluno. Aluno? Sim. Mas como assim, aluno? Você é o que dele? Você é colega dele? O que que você é? Sim. Mas aluno do que, mano, o que quer dizer o que lá? Tem mais palhaço lá? Sim. Caramba, galera, ele tá falando. Por isso que eu já vi três palhaços lá, hein. Mas quem que é o chefe ou o líder de você? Tem um rei, que é do mal. Ah, tem um palhaço lá que é do mal, mas vocês é o que? Tá tentando ficar do mal? Ele tá tentando transformar todos em mal. Caramba, galera. Galera, agora eu tô entendendo, mano. Ele falou assim que tem vários palhaços e tem um palhaço que faz todos ficarem do mal. E como é que faz pra falar com esse palhaço? É muito difícil. Sabe aquele lugar lá que eu encontrei você a última vez? Sim. E ele fica lá? Não. Tá, mas vamos fazer assim, cara. Eu quero encontrar esse outro palhaço pro rosto colorido que sumiu e você também quer. Eu não sei o que você quer com ele, mas eu também quero encontrar ele porque eu quero ajudar ele. Vamos fazer assim. Ajuda eu. Como posso ter a certeza? Nós vamos juntos. Eu e você tentar encontrar ele. Eu ajudo você a encontrar ele e você ajuda eu a encontrar esse palhaço líder que faz vocês ficarem do mal. Pode ser? Vamos fazer assim, ó. Entra aqui dentro de casa aqui. Pode vir. Não. Pode entrar, cara. Vamos. Vamos entrar aqui. Eu quero conversar com você que os vizinhos que podem escutar. E vem aqui, mano. Rapaziada, eu chamo ele pra conversar. Mano, vem aqui, mano. Pode entrar aqui. Beleza? Pode entrar. Pode ficar aqui, ó. Aí, mano. Vamos fazer assim, ó. Eu tô com essa arma aqui. Não é pra te fazer maldade nenhuma, cara. É pra proteger. Eu achei que isso aí vem em cima de mim com tudo. Vamos fazer assim, ó. Eu ajudo você a encontrar o palhaço do rosto colorido. E você me ajuda a encontrar esse líder de vocês que é do mal. Pode ser? Combinado? Eu não posso ter a certeza que isso tá aliás. Você não tá escondido aí. Não tá, cara. Pra que que eu vou mentir pra você? Eu fui lá atrás de você lá. Atrás dele lá. E eu te encontrei. Pra que que eu ia lá à toa pra enguiçar com você? Pode confiar em mim. Eu vou confiar em você. Um ajuda o outro. Pode ser, então? Pode ser. Então, vamos fazer assim, ó. A minha irmã me falou que você veio aqui no vídeo passado. Então, cara, quando você for vir, bate no portão, explica certinho pra pessoa. Porque aqui é só eu e minha irmã. Mas pode acontecer de um dia minha mãe tá aqui e ela assustar. Aí você explica certinho, beleza? Vamos fazer assim, ó. Ou eu e você vai atrás dele de moto, ou nós vamos de carro. Beleza? Por quê? De carro, nós pode levar muita coisa. Agora, na moto, isso nós pode dar uma fuga mais rápido, que é melhor, beleza? É, só que o negócio é o seguinte, cara. A última coisa que eu quero falar pra você. Sua máscara você consegue tirar? Não. Não? Porque a dele não saía. Vamos fazer assim, então. Rapaziada, o negócio é o seguinte, galera. Ele vai me ajudar, eu vou ajudar ele. Quando eu ir atrás do outro palhaço e do líder dele, eu vou filmar pra vocês, galera. Só que eu vou filmar de um jeito diferente. Eu vou pôr a GoPro na cabeça, beleza, rapaziada? Você vai me ajudar, então? Beleza, então. Eu vou desligar a câmera aqui, que eu não posso filmar tudo que nós vai conversar. Aí eu vou ver certinho o que nós faz, beleza? Beleza, então, mano. De confiança. Segura. Pode segurar, cara. Beleza? Pelo jeito que eu percebi, eu já sei que você sabe usar. Então, de confiança, você vai ficar com ela e nós vamos atrás dele junto. E eu vou montar uma equipe da hora, beleza? Beleza, então, mano. Falou. É isso aí, rapaziada. O vídeo foi esse. Finalmente um palhaço que aceita conversar e eu vou encontrar o outro. Falou, rapaziada. É nóis. É nóis. E aí E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL